Vasti, você tem bom relacionamento com seus vizinhos? Sim, já tive mais relacionamento, ultimamente, depois da pandemia a gente passou a se encontrar menos. Dá uma distanciadinha, né? E você, Judite? É sim. Por quê? Você tem bom relacionamento? Eu relaciono bem com vocês. Ah, que ótimo. Vizinhos aqui, de bancada. Vizinho e parente, a gente não escolhe, né? Então é uma questão de sorte que entra no bingo aí. Eu já vi gente escolher, viu? Ah, não, mas... Chega pra falar, não, é esse vizinho aí, eu vou morar em outro lugar. Ah, mas quando pode escolher, né, Vasti? É raro. É que pode acontecer, você ter acabado de fazer uma reforma, entrar pra tanta casa, descobrir que seu vizinho é uma maravilha, uma benção do senhor. Aquele que não tinha nem que estar ali. E ainda mais que a caixa te empresta, talvez, a sua residência por 30 anos. É verdade. Então é bem difícil de escolher. Mas, enfim, essa questão de má sorte também chegou pra cantora, a rainha do Conga Lacoma. O quê? A gente vai falar da Gretchen? A gente vai falar da Gretchen. Tá bom, Gretchen. A Gretchen se deu mal com os vizinhos e foi desabafar na rede social pra ver se acha um jeito de resolver essa treta, né? Tiazinho teve que pedir ajuda, não ficava isso. Ela tem um vizinho que tem uma borracharia. A borracharia é vizinha também, né? Tem uma borracharia ali do lado da casa dela. E aí esse vizinho estaria usando a frente da casa da Gretchen, inclusive a parte do portão da garagem, fazendo de estacionamento. Ah não, é estranho. Então tá tampando ali a garagem da Gretchen e isso tira o direito dela de quê? De ir e vir, ela não consegue sair de casa, gente. Que coisa lorosa, gente. Aquilo ali é a imagem da câmera de segurança da casa da Gretchen. E aquela apontando o dedo ali é a Gretchen, entendeu? E ela diz que todas as vezes que ela vai falar, que as pessoas são desrespeitosas com ela, que as pessoas não... É pra acabar, hein? É, que as pessoas não são os funcionários, né? Acabam faltando com respeito, brigando. Quer dizer, ela vai cobrar o que é dela. É uma coisa óbvia, né? Que não devia acontecer. Pois é. E aí ela ainda recebe xingamento de troco, né? Mas agora ela arrumou uma técnica diferente pra tentar resolver isso, né? Ela já fez várias coisas. Primeiro ela foi nos órgãos públicos, né? Ligados à prefeitura, lá do município de Belém, Pará, que é onde ela mora, pra tomar uma providência. E aí, diz que nada foi feito. Ai, que horror. Não mudou nada. Aí agora ela mudou de estratégia, então. Avisou que vai levar o assunto pra justiça, mas fez isso num desabafo também na rede social. Só porque isso tá acontecendo, né? Você leva pra justiça, mas você também... A justiça demora e joga na rede social. Joga na rede social também pra tornar o caso público. É o que Gretchen também decidiu fazer. Se essa técnica vira moda, hein? Vai ter pauta pra muitos anos. Vai entupir a rede social, agora a justiça não entupida. Vamos ver o desabafo da Gretchen, que ela postou aí nas redes sociais. Tadinha da Gretchen. Bom dia. A gente começa como a segunda-feira, com o carro na porta da garagem. Dessa vez não tem mais perdão. Já tentei de tudo, já tentei pela amizade, já tentei pela conversa, já tentamos pelos órgãos públicos e não tá dando certo. Eu vou botar as imagens aqui, da cara de pau deles, de continuarem atendendo as pessoas na porta da minha garagem. E é assim, a partir de agora não tem mais perdão, né? Porque eu tô dentro do meu direito, eu sou cidadã, eu pago meus impostos e não admito que ninguém faça nada na porta da minha casa. A casa é minha, eu pago IPTU caro e não vou admitir ninguém fazendo atendimento na porta da minha casa. Até porque a guia é rebaixada e é proibido, tá? Se as pessoas antigas não tinham condição de fazê-los respeitar a lei, agora eles vão ter que respeitar gostem ou não, entendeu? E tem mais uma coisinha pras pessoas que vão dizer assim, ah, se muda daí, não vou me mudar. Foi aqui que eu escolhi morar, é esta casa que eu quis comprar e é aqui que eu vou continuar. As pessoas vão aprender a respeitar as leis e vão aprender a me respeitar, porque eu não vou mudar de casa e as pessoas vão ter que me aguentar. Entendeu bem, galerinha aí da oficina? Entendeu bem, galerinha aqui de volta? Não vou me mudar, tá? Vocês vão ter que aprender a fazer as coisas dentro da lei. E é isso. Até porque, se fazemos tudo dentro da lei, todo mundo fica feliz. Se atenderem fora da porta da minha casa, ninguém vai reclamar, ninguém vai discutir, não vamos ter problemas, não é? Eu não quero que ninguém pare de trabalhar, mas eu também não quero ninguém atendendo na porta da minha casa. Eu tenho que ter liberdade de ir e vir a hora que eu quiser, sem ficar esperando nenhum carro, ser atendido pra eu poder entrar ou sair da minha casa. E nem vou também abrir a porta do meu portão e ter uma mudança em cima de uma carroça no meu portão, né? Então é isso. Ou as pessoas me respeitam, ou as pessoas cumprem as leis, ou então nós vamos pra justiça, atrás dos nossos direitos. É, ficou brava, hein? Sim. Nossa, mas ficou com toda a razão. Com toda a razão, tá? Tem toda a razão, Agreti, porque isso aí não pode ser feito dessa forma. E pelo que ela narra, a situação já tá insustentável. É recorrente, né? É recorrente. Muito tempo acontecendo. E quando ela fala ali, né, da pressão que existe pra que ela saia, pra que ela se mude, né? Então é pior ainda, porque não só estão desrespeitando, como estão ameaçando também, fazendo uma série de outros problemas. Sabe uma coisa que eu reparei? Além dela ter postado esse vídeo, ela marcou a prefeitura da cidade. Oi, mas isso é justo também, pois ela já pediu, né? Já solicitou. Pra chegar direitinho também, quem precisa. Agora eu só fico pensando, se o pneu do carro da Agreti enfurar... O guicho busca e ela leva pra outra? Não. Será que ela vai em outra borracharia? Com certeza, né, meu querido? Você acha que ele ia levar do lado? Eu já fiquei com medo desse carro estragar, assim, de propósito. Isso que eu fiquei com medo. Subiu a mangueira? Subiu um negócio, arrancar um... Nossa, Deus me livre. Aí é tentada, aí é outro rolê. Mas vamos continuar falando da Agreti aqui. Vai tirar o carro e colocar uma porção de taxinha, assim, ó, na garagem. Eu acho que vai longe disso aí, viu? Pela braveza que ela tá, não vai resolver tão cedo, não. Vamos falar da Agreti mais um pouquinho, porque a rainha do rebolado também disse que não pretende deixar a herança pros filhos. Não. Nadinha, nadinha, nadinha. Nada, nada, nada. Sim, vira, vai trabalhar. Hã? É. Nem pro marido? Não. Porque ele é mais jovem. Não. Eu acho que ela vai gastar junto com ele. É, é assim, ela não falou que não vai deixar porque ela quer deixar pra outra pessoa, porque ela vai deixar só pro marido e não vai deixar pros filhos. Ou porque, sei lá, ela quer enterrar, guardar o colchão. Não é por isso. Por quê? É porque ela quer gastar tudo mesmo. Ah, tá certo. Ela não quer deixar nenhum centavo porque enquanto ela estiver viva, ela quer gastar tudo. É isso aí. Pronto. Ela deu uma entrevista no Foi Mal, no programa do Maurício Meirelles, na RedeTV, e aí ela soltou essa lá. E eu achei interessante. Só que ela já tinha dito antes, em uma live, que ela tem uma fortuna de mais de 2 milhões. Hum, é um bom dinheiro, hein? É um bom dinheiro, mas pra quem quer gastar tudo, tá juntando muito, não tá, não? Tá. Não, mas ela vai durar, credo. Mas você não sabe, você sabe. Vai durar, mas às vezes pode ser diferente, né, gente? É. Chamou a senha, sobe mesmo. Tchau, tô indo. É, ué, você não sabe o dia da manhã, nem o dia de hoje, gente. Mas talvez é aquela história dos 2 milhões em imóveis. Sabe? Que, pô, tem dias mais em imóveis. É, é uma fortuna em 2 milhões, né? Ah, sim, aí seria o patrimônio, né? Será que parte desses 2 milhões é a casa do lado da borracharia ali, que tá no programa? Ah, certamente, hein? Que ela tá agarrada ali, falando, daqui eu não saio, não vamos tirar daqui, não. É, meninada, vamos trabalhar, porque a mamãe não vai deixar dinheiro. Não vai, não. Pelo jeito, a casa dela foi comprada recentemente, né? É. Ela falou, ah, porque se os antigos não ligavam, tiveram como tirar, aqui não. É verdade. Nossa, talvez até um problema recorrente, hein? É. Pode ser que os vizinhos já venderam a casa porque não aguentavam mais o problema. Não. A gente aqui nas teorias da conspiração, a gente vai trazer pra vocês essas novidades da borracharia da Gretchen, quando a gente tiver mais informação. Borracharia da Gretchen, se você pega, hein? Você viu? É. O cara podia fazer amizade e mudar a placa lá, era mais fácil, né? Aproveitar, pronto. Nossa, é mesmo. Colocar um pôster da Gretchen lá na borracharia. Antigamente tinha muito. Tinha, pois é. Nossa, eu ia encher o pneu da bicicleta na borracharia só pra ver. Ah, é? Gente, mas hoje ele tá com os hormônios atacados, mas Diana furtado pra Gretchen, você tá com o negócio vasto. Não, eu só tô falando aleatoriamente aqui. Eu só imaginei a cena, a pessoa entrando na mamãe Jari com a bicicletinha. Já estourei três câmeras de ar, só pá, nossa, furou. Foi demais, foi demais.